Também aí, passar para vocês com relação ao Wallace, que a gente trouxe em primeira mão até o Globo Esporte nos deu crédito, agradecer aí o Fred Uber do GE que nos deu crédito sobre o avanço do Flamengo com o Wallace. O Flamengo já tem um acordo aí com o Wallace, esse acordo aí já foi confirmado por outros jornalistas inclusive, mas agora o negócio avançou, o Flamengo já apresentou proposta, inclusive vários veículos, tem veículos na Itália, falando que o Flamengo já apresentou proposta pelo Wallace, a Udinese. O Flamengo apresentou uma proposta de 27 milhões de reais, 5 milhões de euros pelo Wallace, a Udinese. Segundo a Gazeta de Los Portes, a vantagem do Flamengo é o desejo do próprio Wallace de vestir a camisa rubro-negra. Ele tem contrato até 2024 e a Udinese já desembolsou, pagou 6 milhões de euros na época para contratar ele junto ao Hanover 96, ele que também já passou por outras equipes, Hamburgo e tudo mais, pela Europa. O time italiano, a Udinese, eles estão querendo recuperar pelo menos o valor que eles gastaram, os 6 milhões de euros. O Flamengo já fez a proposta, segundo a Gazeta de Los Portes, de 5 milhões. A gente tinha trazido aqui que tinha avançado com o jogador, tinha acordo salarial e que tem que resolver diretamente com o clube agora. Lembrando que o Wallace foi revelado na época pelo Grêmio. Então, empresário fala em 70% a 80%, 80% de chance de Wendel e agora a Udinese também já tem uma proposta. O Wendel, que é do Zenit, é outra coisa, é outro volante. E o Wallace, que o Flamengo já apresentou proposta, segundo a Gazeta de Los Portes, pelo jogador ao time italiano. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros. Também, passar para vocês aqui com relação ao Maracanã, edital, licitação, questão de estádio próprio. O Landin, a gente teve aí o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landin. Olha só, falou com o Gustavo Henrique dando choque e com o diário do FLA. Ele falou o seguinte, vamos aguardar o edital que o governo vai colocar e analisar. É claro que temos o interesse de pegar o Maracanã, independente da construção do estádio. Mas também estamos analisando outras alternativas. Não podemos ficar parados e precisamos buscar alternativas para o Flamengo. Este é um trabalho que realizamos continuamente, sempre em busca das melhores opções para o clube. Então, ele fala que o Maracanã é um palco de grandes jogos, mas o Flamengo pode ter também, em paralelo, um outro estádio. O Flamengo adora jogar no Maracanã porque a logística é muito boa e nossos torcedores já estão acostumados com o estádio. Contudo, precisamos buscar novas oportunidades porque não sabemos o que pode acontecer no futuro. Então, o presidente Rodolfo Landim deixando claro que o Flamengo vai em busca da construção do estádio e vai em busca da licitação do Maracanã. O Flamengo busca controlar o Maracanã e construir um estádio. Paralelamente, o Flamengo quer fazer essas duas operações. Está certo?